Olha, carnaval chegando e a banda do Viking Care espera cerca de mil folhões na avenida. Número de brincantes do ano passado, viu? O maior bloco da região apresenta o carnaval 2018 com marchinhas sobre política e futebol. É tempo de folia e para celebrar a banda do Viking Care realizou um café da manhã especialmente para apresentar as musas com a camisa de 2018, a marchinha e outras novidades do desfile que promete ser sucesso como nas demais edições. Olha, a maior novidade da banda é que a gente está fazendo esses chapéus para quem quiser brincar, até porque a banda sai no sol quente no sábado de carnaval. A gente vai estar trocando chapéu por alimentos perecíveis, não perecíveis. A gente não vende, é base de troca mesmo para a gente aderir à campanha que todos os anos a gente realiza para a arrecadação de alimentos e doação para as entidades carentes. São 38 anos de banda e para o ano a temática é política e futebol. Até o preço da gasolina entrou na dança. Meu carro já não sai mais da garagem, não posso mais pagar a gasolina, já estou cozinhando no carvão. O maior bloco da região norte desfila pelas ruas da capital no dia 10 de fevereiro. A concentração está marcada para as 4 da tarde na Praça das Três Caixas d'Água. A gente uniu aí política com futebol, que acho que assim, o que mais se fala hoje dentro do Brasil. É o tema da banda que vem falando e trazendo a realidade. A Martinha fala sobre a nossa realidade hoje, está muito bonita, muito legal. E, sim, preparado para os foliões estarem cantando na avenida no dia 10 de fevereiro. Para fazer a segurança dos foliões, serão cerca de mil homens, entre policiais, militares e também seguranças particulares. A festa vai contar com ambulância, apoio dos bombeiros civis e militares. E para manter a ordem e a limpeza nas ruas, serão distribuídos 150 banheiros químicos ao longo do percurso. A gente está preparado para atender 100 mil foliões, que é o mesmo quantitativo que foi em 2017, segundo dados da Polícia Militar. Mas eu sempre digo assim, a banda, nos últimos anos, não teve nenhuma ocorrência. E isso se dá aos foliões. Eu digo, os foliões estão de parabéns, porque vêm para a banda realmente brincar com paz e alegria, sem nenhum tipo de registro ou ocorrência nesses últimos anos. Os abadás já estão sendo vendidos na sede da banda, que fica na rua Joaquim Nabuco, entre Carlos Gomes e Dom Pedro. A camisa custa R$ 50. O horário de funcionamento para a compra do kit ou para a troca de 2 kg de alimentos não perecíveis por um chapéu de sambista é de segunda a sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde. A banda é para todos, realmente não é só para quem compra a camisa. Teremos três trios de grande porte, tendo o primeiro trio que vai estar levando a corte do Rei Mom, apresentando, abrindo a banda, ali o carnaval. O segundo trio é o trio mãe, que a gente chama, onde vem a banda da banda, onde tem um cordão de isolamento para 3 mil foliões que adquirirem a camisa. E eu tenho um outro trio grande atrás, que também é para os foliões que vão na pipoca, então é para todo mundo, não falta som. Banda vem criança, adulto, idoso, famílias inteiras vêm para a banda brincar. No ano passado o público foi de 100 mil e a banda espera esse ano um número igual ou superior, viu Renata? É verdade, a você é um ótimo fim de semana, amanhã eu te espero no Viver Bem. Até segunda, bom dia, agora Fala Brasil para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho